Música Eu sei que alguém aqui sabe ser DJ Já é PTZ O breco na produção Tá me dizendo que sabe fazer um som? Eu não sou só no baile de favela E tudo aconteceu Fui duvida por domingo Mas olha no pneu Ele me arrastou pra ter Daí eu fiquei a vantagem Fui tirando a roupa toda E começou a sacanagem 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 A parasita de olinói Sua fase é o vividório O mundo ocorre de novo Passou batido Ah, o moleque é lindo A parasita de olinói Sua fase é o vividório O mundo ocorre de novo Passou batido Ah, o moleque é lindo Então vem A caça e a bolsa Tá na pica Meu bem Você tá com Jedi Não tá com mais Ninguém Se prota aqui no baile Fica louca A tropa te leva Com o tempo e tacar rola Muito bom Muito bom Muito bom